Bom dia, meu nome é Juliana, sou brasileira, venho do Brasil. Formada em Educação Física no Brasil, sempre atuei na área da dança como bailarina e depois da minha formação em Educação Física, como professora de dança também. E hoje me dedico só, já me dediquei a outras áreas da Educação Física, mas hoje só atualmente a dança como bailarina e como professora. O que me chama mais atenção foi a minha própria história de vida, que desde pequena tenho a hiperatividade comigo e falo que se eu não dançasse, eu deixaria as pessoas ao meu redor louca e eu também, por conta dessa energia que sempre tive desde mais pequena, desde pequena. Então, o mundo das psicoterapias expressivas me chamou a atenção justamente por conta da minha história de vida, de necessitar da dança para trazer um equilíbrio para a minha vida. Bom, em realidade eu vim participar de uma competição de dança em Valência, um pouco antes de conhecer o Iasi. E dentro dessa competição também participei de uma palestra de psicologia da dança, onde já me causou bastante interesse. E além de me apaixonar por Valência quando cheguei e falar o que eu quero ficar, por conta do clima, da cidade, das pessoas, da segurança, tudo, eu falando com a professora que estava fazendo toda a organização do concurso, e depois, a mesma que deu a palestra de psicologia da dança, ela me indicou o curso de psicoterapias expressivas, achou que eu iria gostar, que eu buscasse, vim fazer a entrevista e fiquei apaixonada pelo curso, pela cidade, tudo. Com certeza as pessoas, desde os funcionários, professores, a diretoria, a diretora, me senti muito familiarizada com as pessoas, e esse acolhimento também foi o que me deixou mais surpreendida. Acredito que um depende do outro, porque para fazer uma terapia psicoexpressiva com alguém, ou para fazer uma forma de terapia com alguém, você precisa estar bem para poder fazer o seu trabalho para outra pessoa. De forma pessoal, como você diz na primeira pergunta, estou sentindo que está sendo uma preparação para que eu esteja aberta e bem, para poder, a partir daí, passar para o profissional e estar convivendo, ou então ajudando, ou então interagindo de forma saudável com outra pessoa, e não de forma, trazendo coisas que são minhas, trazendo coisas de mim pessoalmente. Então, acredito que está sendo uma preparação pessoal para que eu chegue a atuar no profissional. Legenda Adriana Zanotto